Senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanha aqui na nossa casa em mais uma sessão plenária, quero desejar o nosso bom dia também a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM e também os nossos internautas. Quero abraçar Dona Elita, Nascimento, Zena, Nisse, em nome deles abraçar toda a sua família, todo o pessoal lá de Queimada Grande, também nosso amigo Soró lá na Pimenta, todos que fazem aquela comunidade, nosso amigo Nego Edleuza, que no dia de ontem sofreram um assalto em sua residência e abraçá-los também nesse momento difícil. E quero inicialmente pela moção de aplauso que aqui foi concedida a Juliano Jorge, um São Bentoense, como assim a gente pode dizer, porque vocês estiveram aqui, foram embora, mas São Bento não saiu de vocês e o legado e a história de vocês também não saiu da história do nosso município. Então, agradecer pelo bem que vocês fizeram ao nosso município, por esse vínculo que continua firme e forte, essa lembrança que eu tenho certeza que são lembranças boas do nosso município e também nós temos essa lembrança boa de vocês, pelas pessoas de bem que vocês são, pelo exemplo que vocês deixam para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-los. Mas quero muito parabenizar a Juliano pela sua aprovação na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Tenho certeza, doutor Jorge, que é a sua maior alegria ver os filhos poder estar aí, às vezes até à frente daquilo que o senhor pensou, daquilo que o senhor conquistou, ou daquilo até mesmo que o pai e a mãe pedem adeus para os seus filhos. Então, tudo isso também é fruto do seu trabalho, da sua educação, do seu exemplo de pai. Então, leve o nosso abraço para a Juliana, para a sua esposa, que fica aqui registrado nos anais dessa casa, a alegria deste poder legislativo por ver um filho dessa terra, alguém que aqui conviveu e deixou bons frutos, está aí galgando voos importantes e, de uma certa forma, sendo um são-bentense que, com o seu sucesso, honra também a história desse município. Então, parabéns, leve mesmo esse abraço bem apertado. Tenham também boas lembranças de vocês lá no Pinho de Gente, onde a gente pôde estudar junto. E são lembranças boas que a gente leva para a vida toda. Então, recebo esse abraço e a nossa alegria por esta importante aprovação, essa alegria de vê-lo seguindo seus passos e prosperando com sucesso na realização dos seus sonhos. E, para finalizar, dizer que fiquei muito feliz de chegar aqui na Câmara e ter a surpresa de vê-los, né? Vê-los com saúde, depois de uma pandemia, depois de tudo isso, estamos aqui e é uma alegria muito grande. Então, recebo o nosso abraço. Mas quero também, senhor presidente, parabéns a alguns amigos que também nessa semana completam mais um ano de vida. Nosso amigo Rubiano Barros, que foi funcionário aqui dessa casa, lhe parabenizar e abraçar nesse dia especial. Como também a Renata Costa, que é funcionária da casa também, aniversariando no dia de hoje. Cumprimentar a Leide Cordeiro, a Leide de Elinho, lá no Cic Basílio. Deixar para ela aqui o nosso abraço. Também a Adriana Braga, esposa de Pupu. A Juliana Gonçalves. As minhas afilhadas, as gêmeas, Júlia e Isadora, também no dia de hoje. Ao meu amigo Nino Monteiro. A Garim, desse município, Lena Monteiro, lá da Rua do Iraque. A Márcio Lins, da Arthur Consórcio. A Marcos Lopes de Araújo. Ao nosso amigo Adriano Andrade, que no dia de amanhã também completa mais um ano de vida. Abraçar Adriano, um grande São Ventense também, sempre muito ligado na política do nosso município. A Socorro Guimarães. Também sempre assíduo ouvinte das nossas sessões plenárias. Abraçar Socorro por mais uma data, mais um aniversário. A Elane Oliveira Braga. E também abraçar o vereador João Medeiros, que no próximo sexta-feira, completa mais um ano de vida. E parabenizar, agradecer a Deus pelo dom da sua existência em nosso meio, por estar aqui. Uma pessoa que todo dia que eu converso com você, João Medeiros, eu aprendo uma coisa nova. Tanto na fé, como na política, como na vida. E eu agradeço demais a Deus por ter a sua amizade. Por poder partilhar com você esses dois mandatos. E dizer que quero levar essa amizade para a vida toda. Porque todo dia eu só aprendo o que é bom com você. Muito obrigado por tudo. E tenho a alegria de minha filha ter nascido no mesmo dia que você, no dia 2. Então, parabenizá-la. No próximo sexta-feira também, Maria Laura faz 4 anos. Agradecer a Deus pelo dom da vida dela. Mas para encerrar, seu presidente. Quero só agradecer pela oportunidade. Queríamos aqui discutir muitos outros assuntos. Mas a LDO trava um pouco a pauta. Mas diante de todas as diretrizes que aqui foram colocadas. Nós vamos agora lançar o PPA. Que virá também agora no mês de outubro. No mês de dezembro também concluindo. Com todas as suas normativas daquilo que foi a diretriz que aqui aprovamos. Para que a gente possa fazer uma cidade mais forte. Um São Bento melhor. Principalmente levando a nossa população qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado.